Salve rapaziada, tranquilidade e bronx. É nóis cachorro. Rapaziada, esse vídeo aqui é pra você que tem um Passat ou então tem curiosidade em saber como é feita a instalação do amortecedor de capu no Passat. Já vou deixando uma dica que eu procurei pela internet e não achei nenhum vídeo referendo-se ao Passat. Eu achei pra Gol, pra Voyage, pra Santana, pra Paraty, mas pra Passat não tem. Outra dica que eu vou dar, nenhum desses vídeos que vocês vão ver vai servir para o Passat. A ideia do Passat é totalmente diferente do que você já viu antes. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, acompanha o nosso vídeo cachorro. É nóis. Rapaziada, hoje a gente está vindo aqui com um vídeo diferente, mano. Eu estou fazendo a adaptação de um amortecedor de capu, tá vendo? E é o que acontece. Eu coloquei uma foto no Instagram. E tiveram algumas pessoas que falaram que gostaram dessa ideia e que tem interesse em saber como que a gente faz, como que é feito, entendeu? Isso aqui não é uma técnica, tipo assim, eu não fiz um curso no Senai pra poder fazer isso, entendeu? Simplesmente a gente está fazendo uma adaptação aqui e com certeza deve existir diversas outras formas de fazer essa adaptação. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, como que eu estou fazendo no meu carro. Se liga só, cachorro. Rapaziada, pra eu fazer essa adaptação aqui no carro, eu tive que confeccionar essa peça. Eu fiz ela em inox porque ela dá um acabamento um pouco melhor, né? Dá um acabamento mais bonito. Olha como que fica, tá vendo? Mas assim, vocês podem fazer, sei lá, de ferro, só que de inox ele fica bem bonito, tá vendo? Como o acabamento, o detalhe do nosso motor é preto e cromado, então casou certinho, tá vendo? Com o parafusinho de inox também, ó. E aí eu acho que vai ficar legal. Então, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tive que comprar e confeccionar pra poder fazer essa adaptação. Eu comprei esse amortecedor, se eu não me engano é de Kombi, APX0409. Tive que fazer essa pecinha em inox, igual eu comentei com vocês. E comprei os parafusos, ó. Comprei esses parafusinhos aqui em inox. E esses dois aqui, ó, que vocês já vão ver pra que que servem. Esses dois aqui, ó, eles vão aqui, tá vendo? Vão ser presos aqui, que vai ser preso na lata do carro, no paralama do carro. E esse outro parafuso, ele vai aqui, ó, que vai ser travado esse amortecedor. Pra gente fazer isso daqui, vai ser preciso a gente fazer uma pequena furação aqui no carro, ó. Aqui, eu vou usar esse parafuso, ó, essa furação original que tem no carro, vou tirar ele. E vamos precisar de fazer uma outra furação aqui do lado, tá vendo? E aí, aqui, ó, o pessoal costuma usar esse parafuso aqui, ó. Só que aqui, deixa eu ligar aqui a luz pra vocês verem melhor. Só que aqui, eu achei melhor fazer uma furação nova, mano. Eu vou fazer um furinho aqui, ó. Vou fazer um furinho aqui e aí a gente vai prender o amortecedor aí em cima. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um furo e aí eu vou usar um prisioneiro, mano. Na realidade, o que que eu fiz? Eu catei esse parafuso e cortei a cabeça dele, ó. E aí, ele virou um prisioneiro. Entendeu? Vou mostrar pra vocês como que a gente vai... Como que eu fiz pra poder fazer essa adaptação. Se liga só, cachorro. Aí, rapaziada, se liga só. Eu tirei o parafuso que tinha aqui, ó. Aí, aqui, ó. Coloquei ele, tá vendo? No mesmo rumo. E aí, aqui, a gente vai poder... Vai ter que fazer um furo. Aí, ó. O que eu recomendo a vocês é catar uma broca mais fininha. E passar, fazer um furinho com a broquinha mais fininha. E aí, depois, faz o furo com a broca grande, entendeu? Com a broca um pouquinho maior pra poder passar o parafuso. Eu vou fazer o furo aqui porque eu vou precisar de usar as duas mãos pra furadeira não correr e não zoar o carro, entendeu? Vou fazer o furo aqui e aí eu já volto. Aí, rapaziada, se liga como ficou, ó. Tá vendo? O parafuso menor, ele dá um acabamento certinho na peça, ó. Fica perfeito. E aí, o que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que levantar o carro, né? E por baixo aqui, ó. Pela caixa de roda. Vocês vão prender ele, né? Com a porquinha e uma ruela. Depois que ele ficar fixo aqui, ó. Vocês vão precisar de fazer um furinho aqui, ó. Pra adaptar a parte de cima. No meu caso, eu usei um prisioneiro. A gente fez um prisioneiro, né? Eu vou prender o amortecedor aqui. Pra gente tirar essa medida aqui. Pra saber aonde vai ser preso a parte superior ali do amortecedor. Então, rapaziada, se liga só. Aí, o que que eu fiz, ó. Fiz um furinho entre os dois parafusos do bracinho aqui do capô, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Fiz um furinho com uma broca mais fina. E depois eu passei uma broca mais... Um pouquinho maior. Um pouquinho mais grossa. Tá vendo? E aí, a gente vai passar um prisioneiro aqui. E aqui, ó. Tá vendo que tem um buraquinho aqui, ó. Por aqui, a gente vai enfiar uma porca. Que aí ela vai correr aqui dentro, ó. E aí, a gente passa o prisioneiro. Uma dica pra poder prender essa porca aí. É passar aquela cola lockout. É um bagulho assim, tá ligado? Vou pegar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Eu tô usando essa cola aqui, ó. Essa trava rosca aqui, ó. E aí ela dá uma segurança a mais. Tá vendo? Eu vou prender aqui. E já mostro pra vocês depois do serviço pronto. Já volto. Segura aí. Rapaziada, eu vou explicar pra vocês agora com detalhes. Como que eu fiz pra fazer essa adaptação aqui, ó. O que que eu fiz? Eu catei um pedacinho de arame, ó. E fiz uma bolinha, ó. Fiz uma bolinha. E aí... Só que ela é menor que a... Que a... Que a porca, ó. Se liga, ó. Aí o que acontece? Não foi essa porca, né? Essa porca aqui é uma porca com... Com trava rosca, né? Aí o que que eu fiz? Eu coloquei a porca por esse buraquinho aqui, ó. Depois que eu fiz o furo. Eu desci a porca aqui por esse buraquinho, ó. E fui até embaixo. E aí por aqui eu consegui ver a porca. Aqui, ó. No buraco. Aí eu catei aqui o prisioneiro, ó. Passei essa cola aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Passei essa cola aqui, ó. É uma cola trava rosca, mano. Aí eu joguei ela aqui na ponta. Aí ficou meladinho. E aí como eu tava vendo aqui a porca. Eu peguei e fui rosqueando. Depois que a... Que ela pegou rosca. Que que eu fiz? Eu parei de rosquear. E coloquei uma outra porca aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei essa segunda porca. Aí lógico que eu usei o prisioneiro, né? Não foi esse parafuso. Aí eu coloquei essa outra porca. E fui rosqueando, rosqueando ela. Quando ela encostou aqui na chapa. Aí eu catei uma chave 13, ó. E, ó. Tá vendo como tá bem preso? E aí o que acontece? Como tem uma porca do lado de dentro e outra do lado de fora. Ela travou o prisioneiro aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó. O amortecedor. E colocar uma outra porca aqui, ó. Com... Com esse produto aqui, ó. Com esse vé da rosca, ó. Tá vendo? Eu vou colocar essa porca. Uma porca também com vé da rosca. E aí ela vai travar aqui. Só que eu não posso pressionar até o final aqui. Porque essa peça aqui, ela tem que tá livre. Pra ela correr, tá vendo? Pra ela fazer o curso do amortecedor. Então, mano. Isso aqui dá muito certo. O que que eu fiz? No lado de lá. Na hora que desce o amortecedor. Tá vendo que ele pega aqui nesse parafuso, ó. Ele pega aqui nesse parafuso. Nessa porca. O que que eu fiz? Como eu travei esse... Esse prisioneiro aqui. Com a peça fixa. Eu vou tirar essa porca. Tá vendo, ó. Vou tirar essa porca aqui. E não vai ter problema do capu desalinhar. Por quê? Eu coloquei essa trava com os dois... Com as duas porcas. Os dois prisioneiros no lugar. Entendeu? Então, a... A precisão é a mesma. Não mudou nada. Não desalinhou para o capu. Entendeu? Aí agora eu vou travar aqui e já volto, rapaziada. É nóis. É isso aí, rapaziada. Finalizamos o serviço aqui, mano. Se liga, mano. Nessa peça. Qual... Como que ficou da hora, mano? Mano, ficou bem louco, mano. Bem louco mesmo. Aqui do outro lado também, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Ficou da hora. Agora eu vou fechar aqui para vocês verem, ó. Ó. Aqui outra coisa, ó. Você consegue... Uma das vantagens, ó. Que se você vai no evento, ó. Você consegue controlar a altura. Tá vendo? Tá vendo? Você consegue deixar ela a meia altura. Ou então tudo alto, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Tudo alto. Vou deixar aqui meia altura de novo. Aí, caramba. Fica. Aí, ó. Meia altura, ó. Fica da hora para vocês colar no evento, mano. Com ele meia altura. Essa é, rapaziada. Agora eu vou fechar aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia de como fica, ó. Ó. Mano, ele tá tão alinhadinho, ó. Que ele... Eu só solto e ele já trava. Eu escuto o barulho da trava aí, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Travou perfeito, mano. O único problema que a gente está tendo com trava aqui é desse lado aqui que vocês já acompanharam nos outros vídeos aí. E vocês estão ligados que essa trava aqui eu comprei nova. Mas ela não é original. Aí ela tá tendo esse problema. Essa é, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo novo aí. Vídeozão diferente. Muita gente, mano, me perguntou. O que que acontece? Eu postei uma foto e aí muita gente perguntou pra mim como que eu tava fazendo, como que eu tinha feito, o que que eu tinha usado. Teve até um parceiro nosso que pediu, mano, lá no... No Facebook, no Instagram, um negócio assim. Pra eu mostrar um tutorialzinho, pra me mandar pra ele. E aí a resposta do vídeo é essa, mano. A resposta da sua mensagem lá é essa, mano. A gente tá fazendo um vídeozão aí explicando tintim por tintim. Rapaziada, caso vocês tenham interesse em comprar essa peça aqui, ó. O rapaz consegue fornecer, ele consegue fazer em grande quantidade e fornecer pra vocês. Caso vocês tenham interesse nessa peça, entre em contato comigo pelo Instagram, Instagram, ó. Vou deixar aqui embaixo, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. No Instagram. É... Neguinho do Passat. Entre em contato comigo, manda lá um direct. E aí eu pego e vocês tenham interesse. Eu converso com o rapaz e passo pra vocês o contato dele. Ou até, dependendo de como for, da demanda que tiver, eu compro essas peças e revendo pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão ligados, né, cachorro? Aqui é Neguinho do Passat, cachorro. É nóis. E aí E aí E aí E aí